Várias pessoas aproveitaram o dia para limpar os túmulos de familiares. Baldes, buchas e sabão para deixar tudo em ordem para o dia dos finados. Desde o finalzinho da semana passada o pessoal já tem vindo, já dando andamento dos trabalhos, o pessoal fazendo pintura, dando acabamento do serviço de pedreiro e fazendo as limpezas, as lavagens de túmulos. A estimativa é de que 10 mil pessoas venham visitar o cemitério neste dia de finados. O cálculo é feito com base na quantidade de túmulos. São aproximadamente 7 mil. A maioria visita os túmulos de parentes e amigos, mas esta dona de casa vai além. Da minha família mesmo, só lavo da minha mãe. Só lavo mais, é para ganhar, é por mês. Das famílias daqui de São Sebastião. Ela diz que o lucro não é muito, mas a clientela parece ser bem vasta. Lavo dois de São Paulo, um de Piracicaba. Lavo bastante, graças a Deus. Muita gente não visita o cemitério por algum receio, mas dona Rosália diz que sente satisfação no que faz. É o serviço que eu mais gosto de fazer, é o que eu faço mesmo, torrar café, fazer comida e lavar tudo. Já não tem medo não? De jeito nenhum, eu tenho medo dos vivos, dos mortos, não. Para alguns, lucrar com a data pode até parecer errado, mas os arranjos expostos em frente ao cemitério parecem ser bem oportunos para quem quer prestar uma última homenagem. A data está entre as mais lucrativas para estes comerciantes. Dia das mães, finados e dia dos pais também. A expectativa é grande para todos nós que estamos aqui e vamos ver o que acontece até no final.